O famoso redondo do Major de 2024, primeiro Major CS2 valendo uma Dragon Lore, é isso mesmo. Quem for mais assertivo pode ganhar uma Dragon Lore totalmente de graça. Quer saber como? Eu vou estar mostrando aqui no vídeo de hoje pra vocês. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gostaria de mandar um salve pra todo mundo que tá se inscrevendo, chegando novo aqui no canal. E galera, a Skin Club aí, nosso patrocinador aqui do Major, trouxe agora o pequeno totalmente de graça. Se você quiser ir participar, vou deixar o link na descrição, basta você entrar, fazer seu pequeno aqui de graça, seu redondo aqui, das primeiras fases aí do Major. Lembrando que vai ter das três fases, do Challenges, do Legends e dos Playoffs aí, até chegar o campeão. E se você acertar tudo aí, você tem a chance gigantesca de ganhar uma Dragon Lore. Vou explicar tudo no vídeo aqui de hoje pra você fazer, pra participar. E graças a você se inscrevendo, deixando o like, comentando aqui bastante no vídeo, eu vou tá fazendo um sorteio aí de graça nesse vídeo aqui, de cinco picks de 10 reais pra fortalecer aí todo mundo que está me apoiando aqui com os vídeos diários aqui no canal. E para participar do sorteio do picks é bem fácil, tá pessoal? Basta comentar os cinco primeiros aí, qual time que vai passar de 3-0 aí, sem perder nenhum jogo, para a próxima fase do Legends aí, eu vou tá mandando um picksão de 10. Vou tá pedindo a sua chave aí pra mandar aquele picksão pra fortalecer. Beleza? É bem fácil e rápido, tá galera? Não esqueça, comenta aí qual desses times aí da primeira fase vai estar passando de 3-0, sem perder nenhum jogo, beleza? Bem fácil e prático. E galera, vamos aqui pro pequeno aqui, pro nosso redondo PLG Major 2024, primeiro Major de CS2. E lembrando galera, não saiu ainda o redondo da Valve oficial. Quando sair, eu também vou comprar e também vou fazer aqui e mostrar pra vocês, beleza? Mas por enquanto que nosso pai Gabe aí não libera pra nós gastar aquele dinheirinho, né? Lembrando que esse picket aqui é de graça e o da Valve é pago, tá galera? Pra você participar. Então, estamos aqui com a nossa cola aqui na GLTV dos primeiros jogos, que já vai ter. Já expliquei no vídeo passado pra vocês. E vamos lá. Galera, então, como que acontece aqui esse pequeno? Lembrando que o link tá aqui na descrição, eu entrei o link na descrição pra você não cair em qualquer outro site similar, tá bom? Pra não cair em qualquer tipo de scan, tá galera? Segurança em primeiro lugar. Primeira coisa aqui é fazer o nosso, nossas predições, né? Nosso predict, e depois você vai ganhar pontos aí pelos seus acertos. Depois você vai ganhar as skins, caso você seja um dos fertilizados, tá? Depois você vai ganhar medalha aqui no seu perfil da Skin Club, muito legal. E também você vai poder ganhar caixas de graça. Lembrando que essas caixas de graça aqui, pra você participar, você tem que depositar durante a fase do mês aí pelo menos 50 dólares. Se você depositar, você vai ganhando aí a cada fase uma caixa de graça, você pode abrir e ganhar mais skins ainda. Então a única coisa que não é de graça é esses 50 dólares pra você ganhar essa caixinha aqui, beleza? O restante aqui é tudo de graça. E rolando aqui pra baixo, você já vê aqui a Dragon Lore aqui e a medalha especial, a medalha de platina. Essa Dragon Lore aqui vai ser sorteada aí para quem chegar no nível máximo, tá galera? Pra quem conseguir 100% de acerto aí, provavelmente. Mas tem um critério desempate, tá? Eu já sei que vocês iriam perguntar isso aí. Então provavelmente se tiver mais de uma pessoa que conseguiu chegar no nível máximo acertando 100% tudo, eles vão fazer um sorteio aí entre essas pessoas pra sortear essa Dragon Lore e a medalha. Lembrando que é apenas uma pessoa aí que vai conseguir ganhar essa medalha platinada e essa Dragon Lore maravilhosa. É mais de 25 mil dólares em premiações de graça aqui para vocês nesse major, né galera? Descendo um pouquinho aqui, a gente já tem o Open Stage, né galera? A fase de challenge são todos esses times aqui que estão participando, são 16 times, apenas 8 vão passar. E lembrando que no nosso sorteio aqui do Pix, você tem que falar qual time desse daqui vai passar 3-0, beleza? Comenta aí, seja rápido, comenta, porque os 5 primeiros eu vou estar mandando 10 a 1 no Pix de graça pra vocês, só pra fortalecer aí o apoio que vocês estão me dando aqui no canal, beleza? Então galera, estamos aqui com nossa cola na HLTV aqui no outro monitor, tá? Os primeiros jogos vão ser Cloud9, X-Tact, Eternal Fire e Demon Goals, Ence Imperial, Apex e Pain, Nine Pandas, Ankal, Heroic, Line Vision, Fúria e Legacy e Sal e Koi, tá? Beleza, galera? Então, pro nosso 3-0 aqui, galera, eu vou de Heroic, é um time muito, muito bom, então vou de 3-0. E eles estão pegando aqui, pelo que eu vi, a Line Vision, galera, que pra mim vai ser o 0-3, tá? Porque ela já vai vir de derrota aí pra Heroic, isso aí eu tenho quase certeza, é impossível isso aí não acontecer, se acontecer eu tô zicando, tá bom? Mas creio eu que vai acontecer isso aqui, 3-0 para Heroic e 0-3 para Line Vision, que já vai começar aí de derrota na estreia para o time da Heroic, tá, galera? Então, quais são os outros 7 times aí que vai passar, né? Os 7 times aqui embaixo que vai passar. Vou estar apostando aí na Cloud9, tá, galera? Que é um time muito bom. Então, vamos aí de Fúria, obviamente a Fúria já vai pegar aqui o time da Legacy, o time do Coldzera, então eu acho que vai começar aí com vitória. Então, só se ela dar uma bambeada aí e não conseguir passar, vai ser tipo uma tragédia, querendo ou não, porque a Fúria sempre, o time da Fúria sempre foi Legends. Se eu não me engano, eu acho que é a primeira, acho que é uma das primeiras vezes que a Fúria tá chegando aí, agora não pelo Challenge e não pelo Legends, tá, galera? Então, outro time aqui que vamos colocar passando, tá, galera? Vai ser Eternal Fire. Eternal Fire, ela aí tem a estreia contra o time da The Mongols, que é um time chato, é um time chato da Mongolia e são muito, muito bons em nível de táticas, então não tem nem o que falar, tá, galera? Mas eu creio nessa Eternal Fire porque é um time aí tipo guardião, ele é praticamente uma big pra mim, tá, galera? É um time ali que fica aqui no Tair 1, desce ali, às vezes dá uma beliscadinha no Tair 2 ali, mas sempre ali com alto nível de CS. Então, sobrando aí agora quatro times aí, galera, eita caramba, sobrou aí Ence Apex, nove pandas, time da Sal dos Tugas aí, um time, nossa, um time que fez história aí, tem a X-Taxe, time da The Mongols, Imperial, tem, tem a Ankao aqui, a Koi também, outro time de portugueses, e o time da Legacy do Coldzera. É, galera, quatro times. E aí, quem que vocês iriam? Não esquece, faz aí seu predictor. Eu vou aqui de Ence, tá, galera? É impossível a Ence aí não passar. É o time aí do Glaive, essa Ence, e essa Ence vai pegar o time da Imperial. Então, galera, eu acho aqui ou a Ence vai passar no 3-1, tá, tendo uma derrota aí, ou a Imperial passa no 3-1. Essas são minhas apostas, tá? Porque eu escolho aqui também a Imperial passando, tá, galera? Tô acreditando nesse time da Imperial, e eu acho que tem umas grandes chances, sim, dessa time da Imperial conseguir passar, tá, galera? Pra esse Legends, né? Tomara que essa Imperial consiga passar. Essa PEN eu não sei se vai passar, tá, galera? Mesmo apresentando um nível bom de CS, mas ali no RMR Américas eu fiquei meio em dúvida aí se esse time passaria ou não, tá? Eu achei bem estranho esse time aí, não sei se passaria, tá? Apex aí, sabemos que é um time muito forte, é um time nível FURIA aí, bem acima da Imperial também, e é um time aí guardião, né, galera? É um time bom também, e creio eu que vai passar, sim, essa PECS, lembrando que ela vai pegar a PEN, então eu acho muito difícil essa PEN passar, porque ela já vai pegar a PECS aí na estreia, então acho muito, muito, muito difícil, tá? E pro último aqui, galera, eu acho que esse time da Demon Goals deve passar aqui também, tá? Então eu acho que fecha aí nosso redondo aí do Major, né? Eu acho que esses são os times que vão passar, tá, galera? São sete times aqui embaixo, tá? E o 3-0 aqui, então são os oito times que vão passar, e esses restantes aqui são os outros oito times que não vão passar, vão ser desclassificados. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam comigo ou não? O que vocês acham aí? É, galera, descendo aqui mais um pouquinho, vou estar mostrando aqui, explicando antes de aceitar aqui, nosso prediction, tá? Tem essa fase aqui do Elimination Stage e tem a fase aqui dos Playoffs, tá? Aqui também tem como você comparar, aqui pelo Screen Club, tem como você comparar com os PECS dos profissionais, tá? O seu PEC com os profissionais, ou também você pode discutir lá no Reddit, tá? E aqui estão as premiações. Como funciona, galera? São esse monte de skins, lembrando, que é um M4, uma faquinha aqui, uma Desert Eagle, agora já tem duas Kill Confirmed, duas Akazimov, tem três Ocean Drive aqui, e por aí vai. Lembrando que todo mundo que conseguir passar dessa primeira fase aí, conseguir 10 pontos, ela vai estar participando desse sorteio aqui, desse monte de skins, com um monte de outras pessoas que conseguir esses 10 pontos, tá? Então, além disso aí, você vai estar ganhando a medalha Silver, tá? no seu perfil da Screen Club, se você conseguir atingir os 10 pontos aí, tá? Atingiu os 10 pontos, você já consegue essa medalha. Para você conseguir a caixa, como expliquei no início do vídeo, precisa depositar 50 dólares aí durante esse período do Major, tá, galera? Caso você queira depositar, utiliza o nosso link aí, dá fortalecida lá com o Screen Club, ele sempre está motivando, fortalecendo o canal para trazer mais conteúdos para você, tá bom? Então, além de você estar fortalecendo o canal, você vai estar ganhando 7% de bônus acima do seu depósito. Então, você vai ganhar uma graninha a mais aí para abrir mais caixas de graça. Só de estar utilizando o link aqui da descrição. Descendo para a segunda fase aí, que é o Golden Tier, né? Então, você vai estar precisando de ganhar 22 pontos aqui para participar desse sorteio aqui. Aí é um sorteio bem mais top, tá? Seria 3 facas aqui já de início para 3 pessoas, mais skins aqui, 25 Hyper Beast aí, Alpe, né? Aquamarine Revenge aí vai ser 25 também, Print Stream aí, Desert Eagle. Nossa, essa Desert Eagle é muito linda. Você vai estar ganhando também 15, tá? Então, todas essas skins aqui da tela vai ser sorteadas para todo mundo que tiver conseguido conquistar 22 pontos aí, tá bom? E, além disso, das skins você também vai ganhar aí uma medalha Gold, né? Nossa, essas medalhas aqui da Skin Club, galera. Pode falar o que você quiser, mas tá perfeitas, estão lindas demais, muito, muito lindas. E, além disso, depositando aí 50 dólares, como eu falei para vocês, você vai estar ganhando essa caixa aqui, que é uma caixa bem mais top, tá? Descendo aqui para o Diamond Tier, galera, são 32 pontos. Chegando nos 32 pontos, você entra nesse sorteio aqui, tá bom? Então, são duas, três facas, não, uma, duas, três, quatro, cinco, seis facas você vai estar participando. Lembrando que dessas seis facas tem mais facas ainda, porque, ó, duas facas aqui é Bayonetta, mais duas Flip Autotronic, mais duas Tyree Tuffe, mais quatro Rushman Knife. Então, tipo assim, são muitas skins, tá, galera? Para muita, muita gente, então, queria aí que você provavelmente vai ganhar algumas skins se você for bom de palpite, hein? Além disso, você vai estar ganhando a medalha de diamante aqui, muito linda também. E se você depositar, obviamente, 50 dólares durante esse período, você está ganhando essa caixa aqui exclusiva do Major também, tá bom? E chegamos aqui no Platinum Tier, galera, que é o nível máximo aí de assertividade. Então, você tem que acertar pelo menos 100% aí. Creio eu, galera, se ninguém acertar 100%, então, provavelmente, quem acertar 99%, 99,5%, enfim, de alguma maneira, sim, vai estar entrando aqui, mas sempre alguém vai conseguir, sempre vai ter aquele 1% que consegue, né? Então, se você estiver nessa galera de 1% e está entrando aqui, galera, lembrando, Se você chegou nessa fase aqui sozinho, você já está automaticamente ganhando essa medalha aqui exclusiva de Platinum, tá? Apenas uma pessoa vai ganhar e uma Dragon Lore aí para o seu inventário. Você está feito na vida, porque esse skin aí deve ser só ela, deve ser uns 10 mil dólares ou até mais, nem sei quanto custa uma Dragon Lore hoje em dia, tá, galera? Caso apareça aqui, por exemplo, 5 pessoas que também acertou tudo aí perfeitinho, fez tudo o que deveria ser feito, dentre essas 5 pessoas, uma vai ser sorteada para ganhar a medalha e a Dragon Lore, tá, galera? De qualquer jeito, vai ser apenas uma pessoa. Então, vamos lá em cima aqui. Aqui, estamos com o nosso pequeno, nosso redondo aqui da primeira fase do Challenges, né? Vamos aceitar aqui. Tem certeza? Está correto. Tenho certeza? Está correto. Aqui, eu posso compartilhar se eu quiser. Esse daqui vai ser o meu predict, tá, galera? Caso vocês queiram copiar, essa daí é o que vai acontecer realmente. Se vocês não confiam aqui no canal, beleza? Faça o seu predict, entra pelo link na descrição. E compartilha, tira uma print aqui e me manda lá no Instagram ou me manda no Twitter também, que eu vou estar analisando, beleza, galera? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aí seu predict. Seja rápido, não vai perder aí o sorteiozão de Pixão que eu estou fazendo para vocês também. Também nesse vídeo, tá? Então tem muita chance de você ganhar skins de graça ou até uns Pixão aí de graça também, fechou? Tamo junto, te espero no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.